Pois é, então Como eu estava falando, eu estou me prevenindo Qualquer coisa que acontecer comigo Mas não vai acontecer não Que Deus não vai deixar Mas aqui, minha mão está inchada Aqui, eu tive que fazer Dois raixis por causa desse daninhão Aqui Minha mãe me pediu para eu comprar Um detergente Eu fui comprar um detergente Quando eu subi na rua de cima Ele pegou um pau E começou a me bater Eu segurando Por isso que ralou o braço aqui Dá para ver direitinho Ralou o braço aqui Nas minhas costas não dá para ver Mas tem ralado também Aqui no ombro Inventando trem Sei lá, nem o que é Que falou lá que eu quebrei Negócio de carros de vírus Não quebrei nada Negócio da casa dele Não quebrei nada Uns dias Para trás Lá no fundo do quintal O vídeo que eu fiz lá no fundo Tem um vídeo que eu fiz lá Eu escutei barulho de gente Andando No pasto Tem um pasto lá embaixo E gente andando na rua Barulho de carros de vidro Quebrando aqui Ele veio falar que fui eu Eu falando que não era É e não é É e não é E aí ó Me bateu Me agrediu Se ele bate Ele mata Se ele bate Ele mata Eu Eu Sabe com pistola na rua E O vizinho lá Que nem no Primeiro vídeo que eu fiz O vizinho ali ó Falou Que a pistola é de prástico Eu vou lá saber se é de prástico Se é de verdade Eu não sei disso não Quem tem que saber disso é a lei Viu Aqui ó Eu não vi direito a pistola Mas eu vi que é uma pistola Preta Parecida aquela de verdade mesmo Bracho machucado Que nem eu mostrei aqui ó Minha mão inchada Então é isso aí pessoal Eu tô me prevenindo Porque todo mundo tem que se prevenir Aqui ó Batei um pouco aqui em mim Aqui ó Aqui foi murro Aqui foi murro dela Murro dela A minha cabeça tá um pouco inchada Aqui ó Aqui não dá pra ver Mas de cá Aqui tá um pouco inchada Eu fiz o corpo de delito Lá no IML Esse O endereço que eu tô falando aqui É Rua Perimental Número 119 Vila Parreira É o número É o número da casa do vizinho Que me ameaça aqui ó Eles é Eles é Eles é encanado com nós aqui ó Não sei porque que Não desencana de nós aqui Sabe? É Pega no nosso pé aqui ó Nós moro aqui faz Nós moro aqui faz muito tempo Aqui ó No Quirinópolis Nós moro aqui faz muito tempo E esse Vem pra cá ó Depois que Deu de moleque Eu moro aqui no Quirinópolis Eu tenho 28 anos Sabe? Deu de moleque Foi agora Foi agora que ele veio com essa loucura de me bater Inventando trem Isso aí ó Ele inventando trem aqui ó Um trem que eu nunca fiz Inventando trem aqui Inventando trem aqui ó Pra quê? Pra isso ó Pra me bater de pau De pau E ele espanca os cachorros dele aqui ó Nós escuta aqui ó Quem não escuta Porque não quer Passa gente na rua escutando Que ninguém denuncia Eu tento colocar um áudio Pra filme Pra Pra gravar Ele bater no cachorro aqui Mas não dá Parece que ele desconfia Não tem jeito dele não pegar Aí Quer dizer Bate no cachorro dele Não bate também Aí ó Inventando trem Que eu nunca fiz aqui ó Então é isso aí Valeu Obrigado Tchau Tô machucado Mas tô tomando os remédios aí Eu não quero nem um centavo desse sujeito Aí Não quero nem um centavo dele Fui